Êxodo capítulo 36 Título As ofertas do povo Versão, nova versão na linguagem de hoje Bezalel, Aoliab e todos os outros homens a quem o Senhor deu habilidade e inteligência que conhecem tudo o que é preciso para construir a tenda sagrada deverão fazer tudo como o Senhor ordenou Moisés chamou Bezalel, Aoliab e os outros homens a quem o Senhor tinha dado habilidade que tinham boa vontade para ajudar e disse-lhes que começassem a trabalhar e eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada e todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer Moisés as suas ofertas e então os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés eles disseram o seguinte o povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o Senhor mandou fazer e então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda sagrada e assim o povo não trouxe mais nada pois o material que tinham ajuntado era suficiente para todo o trabalho que devia ser feito e ainda sobrava subtítulo a construção da tenda da presença de Deus e assim os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor eles a fizeram com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e fios de lã azul púrpura e vermelha nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins todas as cortinas eram do mesmo tamanho medindo 12 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 de largura eles também costuraram 5 delas umas nas outras formando assim uma só peça e fizeram a mesma coisa com as outras 5 foram colocadas laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das duas peças de cortinas puseram 50 laçadas na beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 na beirada da última cortina da segunda peça de modo que as laçadas ficaram de frente umas para as outras os dois jogos de cortinas foram presos um no outro por meio de 50 prendedores de ouro de modo que formavam uma só peça de 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra fizeram uma cobertura para a tenda e fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho isto é, todos tinham 13 metros e 30 de comprimento por 1 metro e 80 de largura costuraram 5 pedaços uns nos outros formando uma peça e os outros 6 formando outra peça foram colocadas 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça depois fizeram 50 prendedores de bronze para prenderem as duas peças uma na outra a fim de que formassem uma só cobertura fizeram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta colocaram outra cobertura feita de peles finas prepararam também armações de madeira de acássia a fim de formarem as paredes da tenda cada uma das armações media 4 metros e 45 de altura por 77 centímetros de largura em cada armação haviam dois encaixes para juntarem uma na outra todas as armações tinham esses encaixes fizeram 20 armações para o lado sul e debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata duas debaixo de cada armação para firmarem os seus dois encaixes e para o lado norte da tenda fizeram 20 armações e 40 bases de prata duas para cada armação para o lado de trás da tenda o lado oeste fizeram 6 armações e mais duas armações para os cantos essas armações dos cantos foram juntadas na base formando uma só peça até a primeira argola que ficava na primeira parte de cima as duas armações que formavam os dois cantos foram colocadas assim haviam 8 armações e 16 bases de prata duas para cada armação em seguida prepararam 15 travessas de madeira de acássia 5 para as armações de um lado da tenda e 5 para armações de um outro lado e 5 para armações do lado oeste e na parte de trás a travessa do centro passava meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro revestiram de ouro essas armações e puseram nelas argolas de ouro por onde passavam os cabos que também foram revestidos de ouro fizeram também uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelho e bordada com figuras de querubim para segurarem essa cortina foram feitos 4 postes de madeira de acássia revestidos de ouro os prendedores da cortina eram de ouro e as 4 bases dos seus postes eram de prata para a entrada da tenda foi feita uma cortina de tecido feita de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelho e enfeitada com bordados para segurarem essa cortina foram feitos 5 postes com prendedores e revestiram de ouro a parte de cima dos postes e os suportes das cortinas e foram feitos 5 bases de bronze para os postes Obrigado por assistir.